Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um modelo de quadradinho de crochê, muito fácil de fazer, muito bonito e também fica muito delicado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para começarmos, então, esse quadradinho, nós vamos fazer aqui o anel mágico. Vamos fazer uma corrente. E dentro desse anel mágico, nós vamos fazer ponto baixo e três correntes. Laçamos a agulha. Dentro desse espaço, nós vamos trabalhar um ponto alto alongado. Então, nós laçamos, tiramos uma argolinha, laçamos, tiramos duas, laçamos e tiramos mais duas. dessa forma. Fazemos agora, três correntes. Laçamos a agulha e vamos repetir dois pontos altos alongados. Três correntes. E repetimos dois pontos altos alongados. Três correntes. Nós temos aqui quatro duplas, né, de pontos altos. Então, vamos fechar agora o nosso anel mágico. E para nós finalizarmos esta linha, vamos vir agora nessa terceira corrente que temos em cima do ponto baixo. E fechamos fazendo um ponto baixíssimo, dessa forma. Vamos fazer uma corrente e podemos cortar esse fio. Depois de terminar essa primeira parte, nós vamos pegar outra cor de fio. Vamos fazer um nó. E nós podemos começar essa próxima carreira no meio aqui de qualquer um, tá? Desses pontos altos. Então, aqui no meio, eu vou colocar a minha agulha. Vou trazer uma laçada. Aproveitando pra ir escondendo esse fio, fazemos aqui um ponto baixo. Uma corrente. Voltamos no mesmo lugar e trabalhamos mais um ponto baixo. Esse fio nós podemos cortar. Depois de fazer aqui o ponto baixo, a corrente e mais um ponto baixo. Dentro desse espaço de três correntes, nós vamos fazer sete pontos altos. Finalizamos sete pontos altos, vamos vir dentro desse espaço aqui onde temos esse ponto alto, bem aqui no meio. Vamos fazer um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Laçamos. Dentro desse espaço, vamos trabalhar sete pontos altos. Nesse intervalo de pontos, vamos fazer ponto baixo, uma corrente, mais um ponto baixo. e vamos repetindo dessa forma por toda a carreira. Chegando aqui no final da nossa carreira, o trabalho está ficando assim. Nós vamos finalizar da seguinte forma. Vamos ver nesse primeiro ponto baixo que nós temos aqui. Pegando ele de trás para frente, nós vamos trazer essa laçada aqui para trás dessa forma. aqui nós fazemos uma corrente ou duas, tá? Se vocês quiserem. Podemos cortar esse fio, depois escondemos ele aqui por entre os pontos e cortamos o excesso. Depois de terminar a segunda carreira, vou novamente trocar de cor. Vamos fazer um nó. E agora, nós vamos pegar aqui o nosso trabalho e podemos começar a trabalhar em qualquer um desses pontos baixos que nós fizemos aqui, tá? Então, nós vamos laçar a nossa agulha. Nesse espaço de uma corrente que nós fizemos aqui no meio, entre um ponto baixo e o outro, nós vamos colocar a agulha e vamos trabalhar três pontos altos. Vamos fazer duas correntes, vamos voltar no mesmo lugar e trabalhamos aqui mais três pontos altos. Fazemos duas correntes. Vamos vir no quarto ponto, tá? Temos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro. No quarto ponto, vamos fazer um ponto baixo. Duas correntes. Nesse espaço aqui de uma corrente entre um ponto baixo e o outro, nós vamos colocar a agulha e vamos fazer três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos no mesmo lugar. Duas correntes, pulamos um, dois, três no quarto ponto, fazemos ponto baixo e duas correntes. Então, assim, nós vamos fazendo por toda a carreira, a mesma repetição. Fazemos as duas correntes e pra finalizarmos a carreira, nós vamos vir nesse primeiro ponto alto, pegando ele de trás pra frente. Trazemos essa laçada, fazemos duas correntes, cortamos o fio, escondemos lá atrás e depois cortamos o excesso. Agora, nós vamos pegar a primeira cor que nós trabalhamos, vamos fazer aqui um nó, laçamos a agulha. Nós podemos começar essa próxima carreira em qualquer um desses pontos aqui do canto, tá? Do trabalho. Nessa carreira, nós vamos trabalhar pegando apenas a cordinha aqui de trás do ponto de base. Então, eu vou colocar a agulha em cima desse primeiro ponto aqui e vamos trabalhar um ponto alto. Vamos no próximo ponto e trabalhamos também um ponto alto. No próximo também. Aqui no meio do nosso leque, nós vamos trabalhar nesta corrente, fazendo um ponto alto. Vamos fazer duas correntes. Vamos no próximo ponto que nós temos aqui de corrente. Fazemos um ponto alto. Vamos no próximo e continuamos assim, fazendo sempre ponto alto em cada ponto de base, trabalhando apenas com a cordinha aqui de trás do nosso ponto. Vamos no próximo e continuamos. Vamos no próximo e continuamos. Então, dessa forma, nós vamos seguir repetindo até o final. Chegando aqui no final, a nossa carreira está ficando assim. Para finalizar, nós vamos fazer exatamente como fizemos na carreira anterior, tá? Vamos ver nesse primeiro ponto, trazemos o fio para trás. Aqui, nós vamos trabalhar duas correntes, ou uma só, como ficar melhor para vocês. Depois, cortamos o fio, escondemos lá atrás, tá? Ajustamos bem os pontos. E assim ficou a nossa peça. Fica muito bonita, também bem delicada. Quem quiser fazer mais carreiras aqui em cima de pontos altos, também pode, tá? Podem fazer quantas carreiras vocês quiserem, sempre seguindo a mesma lógica, né? Quem quiser trabalhar aqui em cima, ou quem quiser fazer aqui dentro mesmo, né? Dos quadradinhos aqui dentro dos cantos, também pode. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.